Desembargadores do Tribunal de Justiça mantiveram a condenação do empresário Fabián Neves dos Santos e de mais três pessoas envolvidas no estupro de uma adolescente de 13 anos. Na primeira instância, o grupo foi condenado a mais de 300 anos de cadeia. Ao vivo a gente fala sobre esse assunto com a repórter Mariana Rocha. Mariana, boa noite pra você. Oi Alex, muito boa noite pra você. Esses quatro réus, dois homens e duas mulheres, como você disse, foi condenado aí apenas que juntas somam a mais de 300 anos de prisão. Eles respondem pelos crimes de favorecimento à prostituição, associação criminosa, estupro, estupro de vulnerável. Esse caso foi em agosto de 2018, viu Alex, quando o empresário Fabián Neves dos Santos foi preso em flagrante em um motel aqui da capital com uma adolescente de 13 anos de idade. E era a tia dessa adolescente quem a agenciava. Essa tia foi quem teve a maior pena. No total, 146 anos de prisão só pra ela. O empresário Fabián Neves dos Santos foi condenado a 61 anos e 8 meses de prisão. Na época, a defesa dos réus ainda tentou recorrer, mas a justiça manteve a decisão. Tá aí fica a orientação então, né Alex, pra quem comete esse tipo de crime contra menores. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana, pelas informações. E três homens suspeitos de participar do tiroteio que matou uma criança de 10 anos que brincava de bicicleta em uma rua do bairro Novo Aleixo foram presos hoje pela polícia. Diego Alves, Leonardo Menezes e Limber Radiala Filho foram presos na tarde da última segunda-feira em diferentes bairros. Eles são suspeitos de participar do homicídio do pequeno Renan Souza da Gama, de 9 anos, no dia 9 de janeiro. E de Valcimara da Cruz, morta no bairro do Tancredo Neves. O trio fazia parte de um grupo que realizava ataques e homicídios por toda a cidade. Além das mortes de Renan e de Valcimara, eles são suspeitos de participarem de mais de 10 assassinatos. Sete pessoas já foram presas. Agora a polícia civil vai seguir investigando para chegar nos outros criminosos. Identificamos nesse crime que a criança de 10 anos foi vítima, eles estavam em aproximadamente 10 ou 12 pessoas. Todas já estão identificadas e nós estamos já representando pela prisão de todos eles. E é questão de tempo para que possamos prendê-los e colocá-los na cadeia. Com os homens, a polícia ainda encontrou quatro armas de fogo. E a Amazonas Energia terá de se explicar na Assembleia Legislativa sobre o procedimento de um funcionário que destruiu a parede de um imóvel sem a presença do proprietário. Moradores registraram o momento em que dois funcionários da empresa privatizada Amazonas Energia, do empresário Orsínio Oliveira, começaram a quebrar a parede sem a presença do proprietário. Um deles se identificou como Marivaldo, já o outro não quis falar o nome. Marivaldo, né? Esse é o carro de vocês, né? Beleza. Como é seu nome, meu amigo? Como é seu nome? Vai lá na empresa lá. Não, vai lá na empresa, né? Ah, você não quer dar o nome? Vai lá na empresa. Beleza. Você só pode fazer isso com ordem judicial. Beleza? Você só pode fazer isso com ordem judicial. Tem que ter um comunicado. Você não pode danificar o patrimônio dos outros. Em nota, a Amazonas Energia informou que durante a inspeção realizada foi encontrada uma irregularidade, um desvio de energia. Mas segundo a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, com base em lei, a concessionária não pode fazer nada na casa sem a presença do proprietário. Ele tinha que ter a presença do consumidor ali. O consumidor tinha que autorizar ele. E mesmo o consumidor autorizando, o funcionário da empresa deveria falar, olha, nós não viemos aqui para quebrar. Você precisa adaptar para a gente estar lá. Não foi nada disso feito. O vídeo viralizou na internet e foi assunto na Assembleia Legislativa do Estado. Segundo o representante da Comissão de Minas e Energia, diariamente são recebidas inúmeras reclamações referentes à concessionária. E que após a privatização, o número de denúncias tem aumentado. Com o descumprimento da lei, a empresa pode sofrer uma multa de aproximadamente 300 mil reais. E ainda nesta semana, a empresa deve ser notificada para prestar esclarecimento sobre o ocorrido. Nas ruas, o povo protesta contra esse tipo de abuso. Uma falta de respeito, né? Com a pessoa, né? Pelo que eu conheço da lei, não pode. Entendeu? Para cortar energia, tem que haver pessoas em casa, né? Pois é, já não bastam as tarifas caríssimas praticadas pela concessionária, ainda surge essa rebeldia do funcionário. E a delegacia especializada de roubos e furtos de veículos prendeu um ladrão de carros que usava da sedução para atrair as vítimas e roubar os automóveis. Adson dos Santos Cordeiro, de 22 anos, foi preso por roubo majorado no bairro da Compensa. Adson agia da seguinte forma. Ele conhecia homens em festas e os chamava para se relacionarem em um hotel. Na saída, o homem anunciava o assalto e ordenava que as vítimas saíssem seminuas do carro e fugia com o veículo. A polícia começou a investigar o caso depois do número de boletins de ocorrência registrados na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Foram pelo menos três carros roubados com o mesmo modus operandi do Adson, né? Conseguimos identificá-lo na participação desses três assaltos e com base nisso subsidiamos aí o nosso pedido de prisão preventiva que foi deferido pela justiça. Adson já havia sido preso em 2018 pelo crime de sequestro. E veja a seguir, prefeito de Novo Airão tenta explicar contratos suspeitos firmados com empresa Basalto. Agora, 18 horas e 37 minutos, na tela, imagens ao vivo da avenida Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. Já já voltamos com mais informações. E aí Legenda Adriana Zanotto